A admiração do Demiolo Gil é como acho que todo brasileiro tem. É um grande compositor, um grande poeta, um grande amigo, um conselheiro. É um cara com aquela calma dele, com aquela baianice. Ele vai levar as vezes entre uma pantera. Ele até queria que eu produzisse um CD dele de Sampo, mas é uma carga pesada para mim. Ou seja, eu consigo não, mas teria o maior prazer em participar com ele. Que seria o grande lance da mãe do Gil, fazer um disco de samba. Então, eu espero que dê certo. Se ele precisar de mim, estou lá para dar a minha forcinha para ele. E parabéns, muitas felicidades. Você dá sempre escala bacana para você. Valeu.